O momento que vive o Cruzeiro é um momento de turbulência, não tem como eu chegar aqui, né Léo, eu ia falar que não tá turbulento o momento. E aí o Conselho Fiscal, ele se renuncia há cerca de um mês, ou há cinquenta dias, né? Há mais tempo, né? Há mais tempo, cinco meses. E eu gostaria de saber o seguinte, agora, são duas chapas, Paulo, e Nagib. Quais são realmente as pretensões? Por que você, há bastante tempo você não entra na política do Cruzeiro? Por que que você está agora fazendo parte da chapa Força Azul? O que a Força Azul quer nesse momento para o Cruzeiro Esporte? Porque hoje é dia primeiro de julho. Daqui a dez dias começa uma batalha no campo. Batalhas, um julho de decisões para o Cruzeiro. Nagib, cumprimentar o nosso companheiro de chapa, amigo Nagib, da companheira da chapa, efetiva. Piquitito, você me perguntou, que eu estou participando pela primeira vez da política do Cruzeiro. Quase quarenta anos como sócio, vinte e cinco anos como conselheiro, dezessete ou dezoito anos como conselheiro nato. Então, não sou um ausente, né? Graças a Deus. E que meu nome foi escolhido. Me chamaram, me convidaram lá para participar de uma chapa. Eu, o Nagib, o Tarcísio, o Vander, o João Luiz, que é o Pacheco e o Afrânio Greco. Aceitei o desafio. O que que o conselho fiscal tem que fazer? Apurar os documentos, verificar, olhar o que está errado. O que que é essa chapa, Força Azul, é uma chapa independente. Ela não tem nada, ela não tem compromisso com a oposição nem com a situação. Eu nunca reuni com o presidente, Lélio, nunca reuni com nenhum diretor. Ninguém me pediu nada, nem para mim, nem para o Nagib, para nenhum membro da nossa chapa. Então, eu estou absolutamente tranquilo. Eu sou advogado há quarenta anos, sou colega de vocês, jornalista. Então, eu estou muito tranquilo. Eu não vejo nenhum impedimento e não tivemos acesso a nada. Enquanto a outra chapa, aquela que coloca gasolina no fogo e que, quanto pior, melhor, sabe tudo detalhadamente de tudo o que aconteceu. E o conselho fiscal que renunciou, eu acho que renúncia é um ato de covardia, na minha opinião. Deveria chamar o problema, levar o presidente do conselho deliberativo, que é o Zezé Perrella, e o Zezé Perrella promoveu uma reunião e apontar os erros. Não, o que o conselho fez? Ou alguém lá do conselho que renunciou tirou foto, mandou para a imprensa, para o Fantástico. E nós não vamos fazer isso. Nós temos que respeitar os nossos conselheiros efetivos, Nato e Benemel. O que tiver de errado, nós vamos apontar. Contas, você aprova com ressalva. A última administração do Gilvan, de Pinho Tavares, foi aprovada com ressalva. Com um déficit lá de 23 milhões, que ninguém sabe o que é. Não apareceu no balanço. Então, as pessoas estão colocando o cruzeiro na mídia mundial. Tem conselheiro da outra chapa, disse isso para outra emissora, está gravado, que seria o fim. Olha onde chegou uma equipe que é uma das maiores do mundo, com 10 milhões de torcedores. Falar isso num time vencedor, de uma administração de um ano, que nos deu dois títulos estaduais e uma Copa do Brasil. Então, nós estamos muito tranquilos, Piquitito. Em relação, se eleitos formos hoje à noite, a partir das 17h30, nós vamos tomar posse, não sei se vai ser hoje ou amanhã cedo, é o presidente do Conselho Deliberativo que vai definir. Absolutamente tranquilo. Nós não vamos aceitar a pressão de ninguém. Nós vamos requisitar tudo. E outra coisa, para terminar respondendo a você, uma apuração de contas dessa, um balanço desse, você não faz em um mês, dois meses, não. Nós vamos demorar de três a seis meses para conferir minuciosamente. É um conselho fiscal totalmente independente. Pode acreditar nisso no nosso trabalho. E os conselheiros do Cruzeiro Esporte Clube, sejam os efetivos, suplentes, Nartes, Benemel, vão tomar conhecimento de tudo que nós estamos fazendo. Nagib, podia completar. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Nagib. Um abraço. Seja bem-vindo. Obrigado, amigos. O lance é o seguinte, é o que o Paulinho foi muito feliz em falar. Para começar, o Conselho Fiscal é totalmente independente. Totalmente. E outra, não somos remunerados, gente. Não tem nada de remuneração. Não, conselho fiscal, não. Eu estou no Cruzeiro, só no Conselho, há mais de dezessete anos, como o Paulo. Entramos juntos para nada. Entramos juntos, praticamente. Nunca recebi um tostão do Cruzeiro Esporte Clube. Vamos deixar bem claro isso aqui. E vou estar retificado o que o Paulo falou. Nós não temos compromisso com Wagner, com Serginho, qualquer diretor. Nós não temos compromisso com a oposição, nada. Nós vamos ser totalmente independente. E o que estiver errado, nós vamos corrigir. Se não corrigir lá, entre nós lá, nós vamos pedir que nós tenhamos direito. O Conselho Fiscal tem o direito total de pedir uma reunião extraordinária, urgente, porque tem um caso urgente assinalizado. Em cima disso, nós vamos, dentro do Conselho, dentro do nosso Conselho Legislativo, nós vamos resolver o problema. Seja como for. Doa quem doer, pague quem tiver que pagar. Nós vamos fazer isso, porque é a função do Conselho Fiscal. E se o novo Conselho que vai tomar posse, ele tem o direito, o Josias, de pedir uma auditoria externa. É previsto no estatuto, entendeu? Então, a nossa chapa não é de ódio, de raiva. Puxa vida, mais do que eles denegriram a imagem do Cruzeiro Esporte Clube. Ah, não. E outra coisa, uma comissão de dois que estão na outra chapa lá, tá difícil. Olha, nós vamos trabalhar com isenção. Isso é que eu garanto pra vocês da imprensa. Que aí, vai lá, Josias. Eu queria perguntar pra vocês, né? A partir do momento que o Conselho todo renunciou ao Conselho Fiscal, é a responsabilidade de vocês de assumirem uma coisa que ninguém praticamente quis, né? Porque foi jogado mesmo, todo mundo saiu, você até citou que é um caso de covardia, mas a gente vê que muitos deles justificavam que realmente não queriam ter seus nomes associados com o que estava acontecendo no Cruzeiro. E como que vocês veem hoje, o nome de vocês, caso vocês vençam a eleição, serem associados à situação lógica. Vocês não pegaram tudo o que aconteceu. Mas agora vocês vão ter a responsabilidade de analisar essas contas do Cruzeiro, aprovar o balanço do último de 2018 e tentar dar uma nova sequência a esse clube na parte fiscal. Que hoje o Cruzeiro tem uma dívida gigantesca pela frente e precisa de ter uma administração muito igualitária e isenta para não deixar o Cruzeiro explodir ainda mais a questão da dívida financeira que o clube tem. Você fez uma pergunta muito boa e vou começar pela segunda parte. A dívida do Cruzeiro. Quem conseguiu essa dívida? Foi a atual diretoria? Foi o presidente Wagner Pires de Sá? Ou foi o outro que saiu que deixou 400 milhões? Aproximadamente de dívida para o Cruzeiro. Quais as dívidas dos outros clubes brasileiros da Série A? A maioria, a dívida é maior do que a do Cruzeiro. Tem que se colocar isso. E outra coisa, despesa, ela aumenta muito mais que a receita. Infelizmente tem sido assim. Agora, quanto ao Conselho Fiscal, a sua primeira pergunta foi da chapa, o que seria, né? Olha, eu não sei quantos foram convidados, quantos que recusaram a aceitar. Eu diria para você o seguinte, que o Conselho Fiscal tem que ser independente. O término do primeiro ano do presidente Wagner Pires de Sá e da sua administração terminou dia 31 de dezembro. Esse Conselho que renunciou deve ter quatro meses que ele renunciou. Não foi agora, não. Quer dizer, um ano nem começou o Conselho, viu os documentos, renunciou. É aquilo que eu disse no início. Ele deveria ter levado o problema para o presidente do Conselho Deliberativo e não para o presidente do clube. Presidente do clube, você não tem que ir na sala dele, não. E o presidente do Conselho marcar uma reunião, discutir os problemas internamente. Fizeram ao contrário, eu não sei quem fez. Levaram para a imprensa tudo. Como se só o Cruzeiro tem problema financeiro no Brasil, né? Todas as equipes. Olha, eu falei isso, Olélio Piquitito, Josias, que o momento do Cruzeiro é tão bom que se eu fosse dono de uma indústria, de uma grande fábrica, de um banco, uma indústria automobilística, o momento é de investir no Cruzeiro agora. Eu nunca... Qual o time que vende mais camisa no Brasil? Só camisa do que o Cruzeiro Esporte Clube. O Cruzeiro deve estar entre os três maiores vendedores de camisa, brinde, sei lá. Impressionante. São dez milhões de torcedores e a torcida do Cruzeiro, as torcidas organizadas, pode esperar total lisura da nossa chapa Força Azul, se eleitos formos hoje à noite. Só queria só completar essa situação, porque a gente viu que alguns conselheiros entraram na Justiça justamente para barrar a votação de conselheiros remunerados, que, segundo eles, não deveriam ter acesso a isso. Como vocês encaram também essa situação do Conselho do Cruzeiro está completamente rachado e, inclusive, o Ronaldo Granata veio aqui semana passada e ele disse que, para ele, nem deveria ter essa eleição do Conselho Fiscal hoje. Que o presidente vai, não deveria entregar esse conselho para a oposição e continuar seguindo o barco dele. Como é que vocês avaliam isso também e essa pressão também que há em vocês e até por parte dos torcedores falando que o conselho também é omisso, no caso? Olha... Perdão, Magíbal. Olha a incoerência desse... Segundo presidente... Ele é o segundo vice-presidente, né? Ele assinou a lista de duzentos e quarenta conselheiros para não afastar o atual presidente. Ele assinou, está lá. E vem para a imprensa e tal. Agora, olha os nomes que assinaram esse documento, vinte e poucos nomes. Nós apoiamos a chapa Tripsi-Coroa. É bom que se dita isso há dois anos atrás. A chapa. Eu, o Najib, o Afrânio Greco e mais trinta, quarenta, cinquenta da outra chapa, o Piquiti, que são com a gente. Então, a eleição acabou. Cruzeiro, bola para frente. Vamos ganhar título. O Cruzeiro está ganhando. Então, quando você está falando em relação ao Ronaldo Granata, lamentavelmente, né? O que ele vem fazendo com o Cruzeiro, né? É, chamando a gente de vaquinha de presépio, indiretamente chamando os conselheiros todos de corruptos, aqueles que votaram aí na chapa Força Azul, né? Quer dizer, vai, acabei a comissão de ética, fazer apuração das gravações dele, dos áudios, do que ele escreveu, contra os conselheiros, né? Eu acho que ele atacou a honra de quinhentos conselheiros. Não foi a minha, da chapa, transparência do Anadib, não. Foi de todo o conselho deliberativo do Cruzeiro. Imagina. Isso aí vai muito em função, assim, o estatuto do Cruzeiro, ele é bom. Mas tem umas falhas. Vou te falar. Devia de ter, isso aí eu vou dar sugestão na próxima, pra gente bolar lá uma cláusula, pro dirigente ter as possibilidades das dívidas. É um absurdo, cara. O cara chega no meio, um cara lá, o cara faz, o outro faz, o outro faz, cadê o dinheiro? Não, não sei o quê. Aparece uma dívida de 400 e 300 milhões. De uma hora pra outra. Mostra mesmo do conselho. Eu me ponho no meio dessa, fica meio omisso nessa questão. Nós confiamos demais. A gente pode confiar, mas tem que desconfiar de vez em quando. Tem. Não sei. Não quero citar nome de A, B, C, não. Mas sabe como é que é? Ficou muito fácil. O conselho, aqui é tranquilo. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Então nós temos que mudar o nosso estatuto. Ele é bom. Tô falando que ele é ruim, não. Mas tem algumas falhas. Uma é dessas. Pra chegar numa dívida dessa, cara. Você tá entendendo? Agora, a respeito de nós, no conselho fiscal, eu já falei aqui, vou deixar bem claro. Nós não vamos omitir nada. Nós não vamos jogar punheirinho de batapete, não. Se tiver que sobrar, pra quem tiver de sobrar, nós vamos colocar. Mas entre internamente. Vamos resolver lá. Se tiver que ter, digamos assim, afastar, se tiver que ter impeachment, não tem problema. mas vamos resolver internamente. Não é chegar e expor do jeito que expôs aí, que você acabou de falar aí, que tá, a situação tá crítica, né? Como é que você teve coragem de encarar isso aí? É pra melhorar o Cruzeiro Esporte Clube. Nós estamos aqui pra isso. Não interessa se A, B, C vai ter que pagar. Nós estamos aqui pra ajudar e melhorar o nosso clube querido, que é o Cruzeiro Esporte Clube. Josias, faltou uma resposta de uma pergunta sua. Como que nós estamos vendo os conselheiros, os conselheiros remunerados, tem dois meses que eles pediram demissão. Dois meses. Completo. Por isso que eu falei pra você, eu me acompanho de quarenta, cinquenta dias. E são trinta, total, entre as duas chapas que nós terminamos agora, por volta de meio-dia e meio, uma reunião desde nove horas da manhã, com as duas chapas lá, com o presidente do conselho, toda a diretoria do conselho deliberativo, as regras pra eleição hoje. Então, esses conselheiros têm dois meses desligados do Cruzeiro. Precisa informar isso pra torcida, entendeu? Porque eles eram remunerados através de pessoa jurídica, PJ, né? Sim. Então, não sei se eles vão votar ou não, isso é problema da direção do conselho deliberativo, só pra deixar claro. Ô PC, um abraço, é prazer revê-lo, né? Já tinha um tempão que a gente se encontrava. Você é um amigo antigo. É aqui, você já tá acostumado com essa turbulência, né? Você é o presidente do sindicato, né? É. E agora foi reeleito. Vários, hotéis e tal. E foi reeleito sexta-feira por aclamação. E não é fácil. Presidente da Federação de Hotéis, patronal, com cem mil empresas do estado, individualmente, a maior federação do estado. Sem de honra, né? É, é mais um, né? E o PC, ele já tá acostumado agora, PC, você vai e pega isso aí que foi mostrado pelo Fantástico no mês passado. Algumas denúncias, né? Aqui, só pra gente relembrar. Venda ilegal de menor de idade. Contratos falsos. A compra de conselheiros, né? Que eram remunerados pelo clube e tudo mais. Aí, clube investigado por lavagem de dinheiro cruzeiro e falsidade ideológica. Cruzeiro usando empresas de fachada pra lavar dinheiro. Como é que vocês vão conseguir lidar com todo esse problema? Porque vocês estão entrando no olho do furacão, né? Nesse momento, o conselho fiscal, ele vai ser muito visado. Como que você vai lidar com isso tudo a partir de agora? Você e o Najib, um abraço e, repito, prazer em revê-lo. Prazer é meu, Lélio. Obrigado. Olha, nós não temos documentos em mãos. Nós não tivemos acesso a nada. Eu tenho dito isso, o que eu sei é o que você tá falando aí pela imprensa. Os documentos oficiais. Nós vamos analisar esses documentos todos. Agora, nós vamos conferir se tem contrato, se tem nota fiscal, né? Se teve pagamento por fora, igual eles estão falando. Nós vamos olhar tudo. Com toda isenção, com transparência. Nós não estamos ali pra colocar, é... a tapar o sol com a peneira, jogar debaixo do tapete, não. Nós não tivemos acesso a nada, ao contrário da outra chapa, que, quanto pior, melhor. Coloca gasolina no fogo, tem acesso a todos os documentos. Porque lá, e nós não tivemos acesso. Se isso... Temos até receio de entrar na sala do conselho, porque lá fica um funcionário do... do... do cruzeiro, do conselho, sei lá quem é. Então, nós temos até esse receio de ir lá, entendeu? Se isso for comprovado, vocês sendo eleitos, é... é... como o Nagib acabou de falar, é... e vocês como conselheiros natos, né? Isso. São conselheiros importantes dentro do clube. Até a morte. Exatamente. É porque morre e a gente perde o título. Pelo... pelo estatuto, é... o... o estatuto diz que realmente pode haver um impeachment dentro do... do... do cruzeiro? Não, eu... eu... Nagib disse muito bem, o estatuto do cruzeiro vai ter que ser reformado, reformulado. Agora, é... nós temos que levar quem aprova o afastamento, é... destitui, é o conselho deliberativo, dois terços do conselho. Então, qualquer problema, nós vamos requisitar o presidente do conselho a uma reunião com os conselheiros e colocar pra eles que eles não têm conhecimento. Que têm conhecimento, era meia dúzia desses conselheiros da outra chapa que tiveram acesso a eles e julgaram pra imprensa. nós não tivemos acesso a nada. O que você leu aí é o que eu li nos jornais também, vi na televisão. O que muitos torcedores me procuraram, você sabe disso, eu carinho que a torcida tem com a gente, é o temor de sanções da CBF até da FIFA, depois das denúncias que foram feitas no programa... Sanções esportivas, né? Sanções esportivas. Bem lembrado, obrigado, viu, senhor Léo? Mas é isso, que a torcida teme. A sanção pode chegar até um possível rebaixamento. Então, como é que vocês, o conselho e cruzeirenses, né? Antes de ser conselheiros natos, são cruzeirenses, né? Ótimo. Vocês, vocês como torcedores também acompanharam a reportagem, eu, por exemplo, eu em casa fiquei assustado, assustadíssimo. Gostaria que vocês falassem a respeito e que muitos torcedores temem isso. Piquetito, cruzeiro vai cair, não sei o que, me perguntam isso. É, eu também... Já foi no português, claro. Não, eu também sou muito cobrado na rua, Piquetito, porque eu tenho uma relação muito grande na grande BH toda, porque eu trabalho numa empresa de, vou falar o nome, porque massas alimentistas há mais de trinta anos. Então, eu tenho clientes em Birité, eu tenho clientes em Sazedo, Betinho e tal, então eu sou muito conhecido, sem modéstia, graças a Deus. Então, eu sou cobrado demais. Lembrando que o Nagipe, Lélio, é uma das lideranças da campanha da Pampulha. A gente não gosta do café no mundo da pessoa. Peladas. Lá você tem, eles maneiros de você entrar no conselho. Eu entrei no conselho de arquibancada, torcida. Minha posição social é normalíssima, é tranquilíssima, não tem nada de... Você entendeu? E eu entrei no conselho do Cruzeiro, torcida, arquibancada. Eu era da época do Bar 21, do Lourinho, aquelas fichas cromadas, carimbadas, do chope lá, é hoje que você vai lá passar tudo. O tropeiro era de verdade. De verdade. Eu tô querendo dizer, eu era tipo Aulus do Mineirão, mas tudo bem, desse lado. Eu acho o seguinte, a torcida realmente tá apreensiva, é compreensível isso. A gente, quando eu vi essa reportagem também, eu fiquei muito preocupado também. Então, o Piquitito, é chegar e lavar roupa suja dentro de casa. Até mesmo pra acalmar a torcida, acalmar também o pessoal da imprensa, a verdade é essa, né? Não são todos, mas tem órgão de imprensa que puta merda. É igual o Léo fala de vez em quando. Entendeu? Mas assim, deixa pra lá. Passa essa bola. Mas assim, é isso que nós temos que fazer. Nós vamos chegar, nós vamos tomar parte da situação com documentos, que agora a gente sabe o que vocês estão sabendo aí, através da imprensa. E uma coisa, eu prometo, volto a repetir, nós vamos, se Deus quiser e nos ajude, vai querer, nós vamos resolver esse problema, sanar entre nós, dentro de casa. tá difícil? Tá. Ninguém, vocês nem falaram aí, é pepino? É. É situação complicada? É. Mas nós estamos entrando pra isso, para ajudar, sanar tudo e voltar, ter tranquilidade no cruzeiro para ver, melhorar em campo, porque aí se interferiu até em campo. Eu queria completar só a resposta do Nadib, porque não poderia dizer pra vocês, informar, que o Ministério Público tá investigando, tem inquérito na Polícia Civil, Polícia Federal, sei lá, gente, tem que abrir um amplo direito de defesa, o contraditório, tá se condenando pessoas que não estão respondendo a nada, não foram presas, não foram, não tem condenação em primeira instância, em segunda instância, não tem nada transitado em julgado, esses, será que esses são os verdadeiros cruzeirenses? Esses que atacam pelas costas, porque além de e-mails, zap aí, com falsos, né, que a pessoa é covarde e não identifica, né? E terminando, Lélio, o José se perguntou, foi acusado que a diretoria dá camisas, ingressos, churrasco. Vamos lembrar, pela ordem, todo conselheiro tem direito a uma camisa no dia do seu aniversário, isso tem 30 anos que eu sei disso. Quer dizer que é uma camisa por ano? Uma camisa por ano, ele ganha no seu aniversário, ingressos, quem começou a dar ingressos para conselheiro, não foi o Wagner, não, toda a vida teve ingresso para conselheiro, A chamada cortesia. Cortesia, o cruzeiro comprava, você ia na guarita, lá no Milano, toda a vida. Festa, churrasco, gente, quem mais fez festa no cruzeiro, churrasco, festa nota mil, não é nota dez, não, foi o Zezé Perrello, um grande presidente, o Alvimar, né? Minha gratidão por eles, que eu, conselheiro suplente, afetivo e nato, e fomos falando que deu um caldo lá, fomos falando que serviu um caldo, gente, as festas no cruzeiro, de vinte anos para trás, eram festas, regada, black, doze anos, eu tenho duas perguntas aqui, uma pena que acabaram essas festas, duas perguntas do Twitter aqui, tá aqui o Clayton, engenheiro, ele diz, o PC falou aí que o Gilvan apresentou um balanço com vinte e três milhões de déficit, que não foi comprovado, foi gasto, e que ficou por isso mesmo, pergunte se ele acha isso certo, e porque vocês não fizeram nada, pergunte também, ao Paulo César Pedrosa, como se sente sabendo que a atual diretoria está apoiando a chapa dele. Então vamos lá, primeiro que, a primeira pergunta dele em relação a? O déficit. Ao déficit, né? De vinte e três milhões. Nós vamos investigar, apurar, através se eleitos formos, todos os últimos seis anos também, da administração anterior, não é só um ano não, um ano eu gastaria dois, três meses para analisar, vamos analisar tudo, e saber por que esses vinte e três milhões não estão contabilizados, existe esse débito. E ele perguntou, por que nós não fizemos nada? Nós não somos do conselho fiscal? Não foi, entendeu? Nós não fomos, as contas do ex-presidente foi aprovada com ressalva, né? E a segunda pergunta? A segunda é sobre o apoio da diretoria. Olha, são quatrocentos... Você já tinha até falado, né? São quatrocentos conselheiros, eu não sei quem vai votar na gente, eu não pedi voto a ninguém, tô tranquilo, agora trabalhamos muito esses dois meses, lá tanto na Pampulha, na Sede Campes, como no Barra Azul. Barra Azul, olha o detalhe. Agora o Júlio Santos, eu vou fazer essa última pergunta aqui do Twitter, que eu também achei ela pertinente. O que você citou, o vazamento de informações e tudo mais. Pergunta se eles tivessem essas informações que foram veiculadas pela TV Globo, como vocês agiriam? Com elas em mãos? É claro que a gente tomaria providência, não levaria para a imprensa, levaria para o Conselho Deliberativo através do seu presidente para convocar uma reunião e pedir esclarecimentos. Era isso que a gente tinha que fazer, mas nada. Não é sair para aparecer para a mídia, para o Fantástico. É duro, né? Eu acho que esse é o papel do Conselho Fiscal. Mas você não entende que não passar, não divulgar, não tornar público, primeiro, isso não é interesse do torcedor, ou seja, interesse público, e não tornar público blinda a diretoria? Não, mas se comprovadamente estiver errado, sim. Mas até então, qual clube no Brasil que apresentou contas erradas, que não foi aprovada? Até agora, as contas estão para serem aprovadas de um primeiro ano de administração. Contas, balança e aprova com ressalva por recomendação. Eu sou conselheiro da maior rede de hotéis do mundo, que é a rede de acordo, conselheiro fiscal. Veja, é absolutamente normal. Agora, o que que você apura? Se tem desvio, se tem pagamento por fora, entendeu? Cadê a nota fiscal? Cadê o contrato? Você tem que fazer o cruzamento das contas. Agora, conta salário, isso não é problema do conselho fiscal. Se você ganha 100, 200, isso não é problema meu. É bom que nota fria não vai passar bem. Você já conhece, né, PC? Já conhece. Eu queria fazer mais uma pergunta na Agibe, PC. Os conselheiros que renunciaram, eles alegaram que uma das principais razões foi que a diretoria se recusava a passar alguns documentos que impediram ele de fazer o trabalho. Você fala em um outro conselho fiscal? Sim, exatamente. Inclusive esse ano eles receberam uma instrução normativa feita por advogados alegando que a diretoria poderia vetar algum pedido de documento. Você teme que isso siga? Você disse que vai trabalhar, vai fiscalizar profundamente toda a questão fiscal do Cruzeiro. Você teme também não ter acesso a nenhum documento? Como que você acha que você vai conseguir trabalhar? Olha, eu acho que tenho certeza que se eleito formos, nós vamos pedir todos os documentos. Se houver negativa, eu tenho que me reportar o presidente do Conselho Deliberativo. É isso que eu tenho que fazer. Nós estamos absolutamente tranquilos, eu, Najib, o Tarcídio, pode ficar tranquilo que agora, se houver desvio, pagamento por fora, sei lá, nada, não tem cruzamento de conta, você tem que levar o problema para o Conselho Deliberativo. O presidente que tem a força de um presidente do Conselho Deliberativo é tão grande como um presidente do clube, talvez muito maior. Para encerrar, você disse que essa diretoria tem todo o direito e claro que tem de se defender das acusações que ela está sendo direcionada a ela, você é a favor ou contra vocês que se colocam como uma chapa independente, a favor ou contra de que eles se afastem para poder se dedicar a essa defesa? Sou totalmente contra o afastamento da diretoria, aí é colocar mais gasolina no fogo, é fazer o papel da outra chapa, quanto pior melhor. Por que afastar? Mas qual o motivo? Qual a condenação? Deram a eles o direito amplo de defesa, o direito do contraditório? Mas isso não traria, mas pelo menos agora, Júlio, o Cruzeiro tem dois clássicos, aliás, dois clássicos mesmo, é um contra o Atlético e outro contra o River, decisivos, inclusive, para a parte financeira do clube. Eu, particularmente, eu até comentei isso aqui, eu vejo da seguinte maneira, o presidente, o Itaí, o Serginho, eles deveriam se afastar, justamente para trazer essa paz para o público. Tranquilidade, né? Tranquilidade. Então, quer dizer que você não enxerga assim, de maneira alguma, inclusive, completando a pergunta do Romulo Fegale, importante, são 250 assinaturas que não concordam com o afastamento, inclusive do tal do Ronaldo Granata, que assinou. Interessante, tem uma ação aí, tramitando, de vinte e poucas pessoas, vocês viram essa ação, já estão sabendo que foi semana passada? É, fiquei sabendo. Olha quem assinou, tem titular da outra chapa que perdeu que não assinou, da chapa que nós apoiamos, né? Há dois anos atrás, não vou entrar em detalhes, mas nós somos, eu particularmente, não sei a opinião da Gil, sou totalmente contra o afastamento, até porque eu assinei a lista com duzentos e cinquenta conselheiros que são contra qualquer afastamento. Agora, pedir licença, aí compete a cada um diretor, né? Agora, ô Paulo, a última, o Cruzeiro, ele sempre, notoriamente, ele foi um clube que, ele teve ali suas crises políticas, mas o negócio ficava ali dentro, e teve grandes presidentes na história, né? É, principalmente a partir do Felício Brandt, parece que se criou ali uma dinastia de grandes administrações dentro do Cruzeiro. É, como, como, como que vocês, é, reagem, mesmo o time conquistando o título, mas uma coisa que, que ela trouxe uma estranheza muito grande, que é esse número, da dívida do Cruzeiro, passando de quinhentos milhões. O Cruzeiro sempre foi um clube, tranquilo, vivendo, literalmente, no azul, né? A conta no banco, sempre no azul. Como é que é essa história aí? Onde que isso pode chegar? Como que vocês enxergam isso que tá acontecendo? Agora a palavra do conselheiro, Paulo César Pedrosa. Até completando o que o Lélio disse mesmo, é porque se trata de uma coisa de responsabilidade também, né? Porque agora o Cruzeiro sempre fala assim, vamos montar o time pra ser campeão. E aí o Cruzeiro vai fazendo contratações muito astronômicas, e não tem nenhum compromisso, e manter uma questão estrutural, financeira positiva. Como é que vocês vão analisar isso também, pra evitar que o Cruzeiro continue assim, né? E com o famoso empréstimo aí, de 300 milhões. Isso que agora parece. 300 milhões. É, mais, né? Agora, interessante. E seria pago a primeira parcela, acho que o ano que vem, né? Será pago. Você lembra bem, o Romulo, Josias, Lélio, Piquetito, quando a Chapa União, que nós não votamos nela, ganhou as eleições, eles tomaram posse dia 1º de janeiro do ano passado. Correto? Correto. Se você sabia, será que a imprensa não sabe disso? que os jogadores ameaçaram não se apresentar? Em janeiro do ano passado, 3,5 de salário atrasado, mais o 10 terceiro, vocês sabiam disso? Premiação da Copa do Brasil. Premiação da Copa. E quem resolveu o problema foi o vice-presidente de futebol, que conseguiu um empréstimo do BMG e saneou as dívidas. Eu lembro. Reunião dele com os jogadores. Falou, nós não vamos apresentar, vamos quebrar o pau. Isso não foi pra mídia, né? Tem salário atrasado? Atrasar salário de uma semana, 15 dias, é motivo de escândalo nacional? Numa crise dessa, numa recessão, num desemprego que nós estamos passando? Então, eu não vejo absolutamente nada assim, errado. Eu tô vendo um processo normal que o novo Conselho Fiscal a ser eleito hoje vai apurar as irregularidades se houver. o negócio é o seguinte, é tudo questão do financeiro, né? Tudo envolve na grana. Então, é o que eu quis dizer aí, gente. Nós vamos, caso eleito, nós vamos procurar por tudo às claras, tudo limpinho em cima da mesa. Isso aí, impeachment, isso é o Conselho que vai decidir. Eu só falo o seguinte, as atitudes do Conselho Fiscal, que é por às claras o que tá de errado, isso aí não vamos fazer. Agora, o que vai acontecer daí pra frente vai depender do Conselho e caso as irregularidades aparecerem nas nossas mãos lá perante os documentos, pode ter certeza, volta a repetir, nós não vamos omitir nada de errado, né? É isso que eu quero deixar bem claro pra torcida do Cruzeiro. Eu acho que se reunir todo mundo e tal, tá errado, tá errado. Vamos consertar como? Não sei, o Conselho vai decidir, ué. Como é que vai ser feito? É isso que nós temos que fazer. Esse é o papel do Conselho Fiscal, como o Leandro disse, tô falando com, agora tô falando com conselheiro, torcedor, nós tô precisando de paz no Cruzeiro, paz, sei lá, se reunir, sei lá, a oposição tá muito agressiva, né? Como diz o Pedro ali, o Paulo ali, tá com rancor, tá com raiva ainda da eleição, eu fui derrotar na eleição. As eleições acabaram tem dois anos, Cruzeiro não só. Eu fui derrotado na eleição, nem por isso eu saí, dando pancada, dando porrada, eu sou, em primeiro lugar, o Cruzeiro Esporte Clube. Agora, tá errado, a Globo mostrou lá, mostrou, nós vamos tomar situação de estudo com esses documentos. O que tiver de errado, doa quem doer, vai ter que ser resolvido. Agora, eu pergunto, faço uma pergunta pra vocês, é legal apresentar salário de jogador pra imprensa? Uma coisa pessoal? Eu saber salário de quem ganha aqui no Jornal O Tempo, na Rádio Super, saber salário de fulano, que isso, isso não é papel de conselho fiscal, não? Eu sempre tive opinião, o Lélio, acho que nós comungamos, né? Quando chamava alguém de mercenário, você tinha opinião parecendo com a mim, todo mundo trabalha pra ganhar dinheiro. É, lógico, entendeu? É, eu também acho que eu... Bom, eu acho que o solto aqui é uma bobagem, mas o cara tá lá fazendo o que quiser na folga dele, bebendo, outras coisas, é problema dele. Eu comento, é o cara lá dentro de campo, esse negócio de salário também eu não quero saber não. Deixa que dê resultado, né? É. Ok, Paulo César Marcondes Pedrosa, o Najib Geraldo Simões aqui nos Prevc, primeira edição, com essa entrevista tá entrando, trazer um esclarecimento e uma tranquilidade pro torcedor cruzeirense, hoje a partir de cinco e meia da tarde, começa a eleição aí pra nova chapa do Conselho Fiscal. São quantos conselheiros já votaram? Aproximadamente quatrocentos e cinquenta, quatrocentos e quarenta, a partir das sete e trinta. Das sete e trinta, então essa eleição, a gente vai saber hoje ainda o futuro do Cruzeiro. Uma hora quarenta e seis minutos, muito obrigado pela participação de vocês. Eu queria agradecer o Rômulo Feghali, agradecer ao Josias, ao nosso, a técnica aqui. Rodrigo Beleza. Rodrigo Beleza. Beleza, eu não sei, eu sei o que tá dizendo. Agradecer ao Lélio, o amigo Lélio, ao Piquitito, meu vizinho, meu amigo. Opa. É. E agradecer também um abraço ao Rogério Maurício, que é meu amigo antigo, que me recebeu aqui muito bem, nosso diretor. E um abraço à torcida do Cruzeiro, esses dez milhões de torcedores do Cruzeiro, podem ficar tranquilos. Um abraço também às torcidas organizadas. Eu já pertencia à torcida organizada, já fui da máfia azul, mas isso há quantos anos atrás, né? E hoje... Há 60 anos. Meu filho já foi de outra torcida organizada do Cruzeiro. Ô gente, a minha filha já foi, que é advogada. Gente, Cruzeiro, acima de tudo e de todos, e Deus está no controle. O cabuloso é imbatível. Suas páginas heróicas são... jamais serão atingidas. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, obrigado pela participação.